Olá, eu quero trazer a seguinte questão. Às vezes uma pessoa está com algum problema com outra e tem dificuldade para conversar, para ter uma conversa diplomática, saudável, madura, para chegar em acordo bom para os dois. Então, a pessoa pega a rede social, coloca alguma coisa lá, escreve sei lá o quê, porque ela imagina que a outra pessoa vai ler e vai entender o que ela estava querendo dizer e vai mudar, e vai às vezes até se desculpar. Não é bem isso, pode ser até pior. Eu recomendo realmente usar o método conversar, tá bom? Um abraço, tudo de bom.